olá fazendeiro olá fazendeira bom dia seja bem-vindo ao canal raidei vários se for novo no canal clique no botão ali embaixo se inscreve no canal clica no sininho clique na primeira opção para ativar todas as notificações já deixa aquele like para fortalecer comenta dá uma lidinha na descrição se tiver dúvidas pergunte dá uma passadinha na playlist tá bom tem vídeo vídeos muito bacana principalmente para quem tá começando a jogar agora e vamos para o vídeo pessoal gente atrasei para caramba hoje é sábado tem essa tarefa que ainda para fazer e vamos coletar esse negócio aqui logo eu não entrei no jogo tô bem atrasadão eita lasqueira viu só e a cerejinha tá bom vamos aqui vamos cuidar desse povo aqui gente eu tenho que ter essa tarefa e até amanhã vamos pegar bolinho pão de mi vamos lá vamos acelerar porque eu tô atrasada em manteiga vamos ver esses atrasados aqui que eu tenho sorvete vamos cuidar gente como é que vocês estão como tem passado quais as novidades bolinho era de framboesa gente coloquei de armória para fazer coloca mais dois aqui para fazer pronto você prontinho e tá vindo um barulho ali logo na hora que eu começo aqui nossa senhora que maravilha que coisa linda sou alguns aqui tem para terminar vamos cuidar desse povo aqui primeiro que eu tô para terminar pipoca com mel deu ruim eu vou ficar com duas pipoca com mel se for três eu já posso até descartar é três adeus vixi nossa senhora pronto filé esse aqui pode esperar o senhorzinho pode esperar a dona aqui toma a outra dona aqui que leite de cabra nós tem nossa senhora que tão só lalala lalala nossa senhora hein que tantão só pra prontinho Então vamos continuar com os trabalhos Falta 5 pra mim terminar essa missão Gente, essa missão aqui é muito atrasada Nossa senhora, demorou pra caramba pra fazer ela Você tá doido? E aí, eu limpo o quarto? Deixa eu ver como é que eu tô ali de material aqui na fazenda pra limpar É, eu acho que eu vou ter paciência Deixa eu procurar se eu acho aqui Plantas pra ajudar gente, pode até esquecer né? Que não acha? É, é bem complexo Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Deixa eu dar uma passeada aqui no vale Ver como é que tá a situação Nossa Como é que tá as cocotas Já pegou 48, tá maravilhoso aí Devagarzinho a gente chega lá Vamos pegar as fichinhas aqui de boa Eita gente, essa entrega tá muito longe Não vou lá não Não vou lá não, senhor A não ser que eu faça uma viagem aqui Que dê pra mim chegar lá Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Pescar peixe Alimentar ovelhas Eu acho que eu nem tenho ração de ovelhas Na outra fazenda Eu acho que eu tenho Vamos na outra fazenda Pegar a ração de ovelhas Vixe, nossa senhora Deu muito ruim Aquela ração ali deve estar comprada Coloquei pra pegar aqui aquele dia E não peguei, quer ver? Ó, não pegou não Coisa linda Thinks very much Maravilha Um gelo aqui Raldada Vai dar pra mim Vai dar pra não fazer alguma coisa Vamos Mais nove, mais nove Diz que sim Oito tá ótimo Vamos aqui na gasosa Vamos ver se eu consigo pegar As duas gasosas aqui Não tem gasosa pra mim Vamos entregar esse pedido Deixa eu ver como é que tá Minhas fichas aqui Trezentos, trezentos Inscreva-se Tchau, tchau. Prontinho. Falta bastante dias ainda, tô com 300 de cada ali, tá maravilhoso, já passei aqui, a corrida ali eu não preciso nem olhar, barcos eu não vou enviar, enche três caixas de barco. Um, dois, três. Prontinho. Plante de assóis que eu vou fazer, venda para visitantes. Ó, e agora que poderá nos defender. Vamos para tal mi. Acabou o mi, vamos colher milho. Na verdade, vamos procurar mi para comprar, né gente, porque não temos milho. E essa missão aqui tá triste, não peguei, não fiz nenhuma ainda. E as plantas eu usei para fazer tarefa, então deu muito ruim para mim. Mas tá ótimo. Se eu conseguir, bom, se eu não conseguir, tá bom, tá bem. E a vida segue. Isso aqui ficou pronto, ó. Vou tirar um print aqui, já para apostar aqui. Começar a melhorar. Gente, meu dinheirinho tá acabando, gente. Esse negócio que tá levando meu dinheiro tudo. Mas também, né, eu tô aumentando todo dia. Eu vou ficar pobre, hein. Mas o importante é eu deixar aquele negócio ali pronto. O importante é eu deixar pronto, no jeito, com cinco estrelas. Deixa eu procurar minério na banca do pessoal aqui. Ou então milho. Lá, 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 lá. Nossa senhora, que banquinha bonitinha essa aqui, ó. Isso aqui eu quero. Não tem minério. Acho que eu vou ter que usar os meus ali. Para mim fazer essa missão. Vamos aqui, né. Pronto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Falta somente aquele último ali. Pronto. Maravilhoso. Falta dois dias, gente. Eu preciso ajudar pessoas, bicho. Não consegui aquelas cartinhas ali. E agora? Não tenho fila de peixe. Não tenho. Não coloquei para fazer. Não tenho ovos. Não tenho nada. Eu vou ter que colocar ajuda, nem que seja na minha outra fazenda ali, para não me ganhar aquelas cartinhas. Eu preciso tentar ganhar aquele brindinho nas cartas ali, hein, pessoal. Eu preciso. Eu necessito. E eu acho que eu tenho o gorro. Esse aqui eu não tenho. Esse aqui eu não tenho, não, viu. Não tenho, mas eu pedi ajuda igual um besta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se eu consigo ajudar, pelo menos eu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pão de milho, aquilo ali eu não tenho. Pronto. Tá pronto. Vamos fazer ração de cocota. E o milho acabou. Vamos procurar milho. Vamos procurar milho. Ó, ovos tem bastante, viu, gente. Nossa senhora, quanto ovo tem aqui. 18 segundos para acabar. Eu acabei com o meu trigo, gente. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Eu acabei com o meu trigo. Eu acabei com o meu trigo, gente. Isso, por isso que é bom ter uma fazenda secundária, né. Meu trigo acabou. Aqui nós pega 10 aqui. E deixa eu plantar mais um pouquinho de trigo aqui. Vamos colocar mais quatro aqui. Pronto. E vamos buscar para plantar. Na fazenda secundária, vocês podem estar deixando plantas na reserva também, pessoal. Quem tem uma fazenda secundária, você pode deixar muita coisa ali que você pode estar usando para se ajudar, para não ficar tão dependente de terceiros. Isso ajuda pra caramba, viu? Fica a dica pra vocês aí. Gente, tinha um lugar que estava precisando de 50 milhos. Onde é que é esse lugar mesmo, hein? Eu esqueci que lugar que era esse. Pois é, gente. Problema de esquecimento aí. Game over. Game over. Vamos dar uma visitada aqui de alguma fazenda para procurar um baú da felicidade. Aqui não tem baú. Eu acho que o baú daqui eu não abri. Vamos lá, vamos procurar diamantes. Vamos no tio Gregs. Tio. 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 Fazenda de mal pastor. Olha uma plantinha aqui, gente. Tio. Uma plantinha para fazer, uma plantinha pelo menos para fazer um remédio, para não falar que eu não consegui nenhuma. Vamos lá, senhorita Carl. Senhorita Carl também não acha plantinha, não. Deve ter que ir para as pessoas na barra dela. Fazendo dela, está floridinha, bonitinha. Está ajeitada. Vamos lá, trigo. Fica pronto, trigo. Tira o pé da minha janta, trigo. Prontinho. Prontinho. Vamos colocar o suquinho para fazer. Um, dois, três. Prontinho. Vamos colocar um pão de mi. Ai, povô e pová. Está pronto. Pronto. Precisa fazer pão, gente. Não vou poder fazer pão. Meu milho está quase pronto. Eu preciso de ovos. Vamos colocar esse negócio para vender aqui logo. Vamos pôr para vender porque eu já estou desesperado. Eu estou ficando desesperado porque não consigo pegar nada. Você está doido? Um, dois. Pronto. Será que os ovos estão ali ainda, gente? Não está ainda. Não consegui pegar. Deixa eu ver como é que está o meu celeiro aqui. O celeiro está ficando bonito. 5, 7. 5, 7, 6. 5, 7, 6. Um momento. Fala, boy. Fica em cima do caminhão. Beleza. É o basculhão antigo. O basculhão antigo está terminando a obra. Tá. Um pouquinho eu creio que eu estou aí. Beleza. Viu? Beleza. Vá, Ciro. O último que estamos parando lá em cima eu nem reparei, não. Beleza. Valeu. Obrigado. Vai estar no círculo, tá? Tá. Guardando aí. Valeu. Então, vamos dar continuidade. O que eu ia fazer aqui mesmo, gente? Que eu até esqueci. Ah, colocar alguma coisa na banca, né? Porque, gente, não está dando, não. Ah, tá. 5, 7, 6. Deixa eu ver aqui se eu estou certo. 5, 7, 6. Silo, 5, 7, 6. Vamos ver como é que está a situação aqui. Ó, 5, 7, 6. Aqui tem, véi. O prego é 5. O prego é 5. O parafuso é 6. O parafuso é 7. E o outro é 6, se eu não me engano. Vamos lá. E eu vou ter que desocupar espaço aqui também. Vocês estão vendo aí, gente? Para que serve Aquela fazenda? Vamos pegar ali. Vamos ter que esvaziar, né? Se eu não me engano, eu não alimentei meu elefante. Ele deve estar morto à fome. Prontinho. Vamos ver se eu tenho espaço. 5, 7 e 6. Não tem espaço ainda. Eu acho que agora tem. E o outro é 6. Vamos ver como é que completou? Hum, coisa linda, maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar esse povo embora aqui. Vale azul para nós. Coisa linda, maravilhosa do papai. Agora eu preciso de 6 espaços. 6 espaços é para os painéis? Positivo. A parte boa é que eu desvazio 2 celeiros ao mesmo tempo, hein? 6 painéis. Pronto. Let's go, let's go, let's go. E agora? Qual o print que eu vou deixar aqui? Qual o print que eu vou deixar aqui? Qual o print? Gente, olha. Vocês viram aí? Meu silo agora está maior. Acelero vazio. Ah, que beira. Vocês viram aí para que serve aquela fazenda de apoio? Gente, é para isso, viu? Fazenda de apoio você guarda itens para você... Para você usar depois aqui de novo. É muito bom, gente. Estão fazendo a reserva. Prontinho. Agora sim. Nós podemos ir lá e comprar ovos. Vamos ocupar ovo agora, gente. Olha que beleza. Agora nós temos espaço. Agora eu sou rico de espaço. Está pronto. A gente não vai ter que fazer banca ali, viu, gente? Eu estou com o meu celeiro muito cheio. Vamos colocar coisa para fazer, para vender aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de sorvete. Cinco, seis, um, dois, três. Acabou o leite. O xarope acabou. E agora? Quem poderá nos defender? Estou doido para fazer outras coisas que tem aqui que não precisa de leite. De tanta coisa daquele jeito. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Isso aqui nós vamos fazer dois desse. Deixa eu dar uma espionada desse aqui. Leite. Um, dois. Essas coisas que não precisa de leite é tão bom, gente. Nossa senhora. É uma maravilha. Seis, cinco, seis. E vamos fazer banca. Vamos fazer dinheiro. Porque nós está pobre. Nós está pobre, sô. Muita coisa não. Mas espaço não está tendo, viu? A banquinha maravilhosa. Olha. Banquinha linda para o pessoal. Do jeito que o pessoal gosta. Bem variadinha. Com tudo um pouquinho. É aquela banquinha que dá gosto você chegar e comprar. Principalmente jogadores com níveis mais altos, né? Lógico também. Porque quem está no meu nível não compensa chegar aqui e ficar comprando, não. A não ser que tenha um barco para enviar, né? Aí já compensa um barco ou está um visitante ali precisando da correria do item. Aí compensa. Mas, do contrário, sair esvaziando minha banca aqui não vale a pena não, viu, gente? Que aí você vai gastar sua moeda. Você tem que fazer aquilo que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo para eu ganhar moedas. Vamos cortar vocês aqui. Prontinho. Vamos cortar os porcos. Vocês aqui vamos cortar também. Ficou uma aqui sem comer. Cara, tem quase meia hora que eu estou aqui nessa loita aqui, gente. Quase meia hora nessa batalha. Três, seis, nove, doze, quinze. Três, seis, nove, doze, quinze. Três, seis, nove, doze. Vamos ver o que ele vai plantar aqui. Cenoura. Isso aqui está acabando. A cana está pouca. Meu tomate acabou. E minha batata acabou. Então, já passei no vale, já fui na pesca, já fui na cidade, já comidei no meu elefante, já acudei ali. Esses animais aqui, o que eu podia fazer aqui, eu vou terminar de fazer agora. Que é só essas cocotas. Proteio, proteio. Agora eu estou doido para conseguir limpar esse espaço aqui, gente. Esse espaço aqui está complicado, mas vamos chegar lá. Agora vamos na nossa fazendia secundária. O que a gente faz aqui? A gente só faz laticínio e engenho. Só laticínio e engenho aqui. Que é... Essa fazenda é a pura tranquilidade, gente. Fazenda mais sossegada. Aqui é a fazenda que você entra rápido e você sai rápido. Eu vou colocar... Eu vou plantar uma cana aqui, porque minha cana está pouca. Minha cana está pouca. Meu silo está precisando aumentar. Nossa, gente. Quanto aos braba. Estou assim braba, viu? Estou doido. Estou achando que estou gripado. Mas eu vou sobreviver. No tio Greg, eu não sei se eu fui no tio Greg. Vamos ver o tio Greg aqui, se eu vim aqui. Vim não. Vou colocar anúncio nessa bodega aqui para ver se alguém vem e compra essas bodegas aqui, gente. Porque está tenso, viu? Prontinho. Um balzão. Vamos ver como é que eu estou de ração de vaca. Está pouca. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, pessoal. O vídeo é esse. Agora eu vou rodar os vídeos aqui, beleza? Vou estar rodando esses videozinhos aqui. Para mim ver o que eu ganho. Se por acaso você já terminou de assistir o restante. Quiser partir, não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer, tá bom? E comentário no vídeo, pessoal. Deixa eu sair o público. Comentário. Estou com preguiça. Quantas horas, povo? Quantas horas, povo? São nove e trinta e sete. Nove horas e trinta e sete minutos. Eu vou ali. Eu vou colocar o menchilador ali ligado porque está muito calor. Gente, eu estou cozinhando. Eu estou cozinhando, povo. Escritura, hein? Escritura, se eu não me engano, é bom. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. É bom nada. Estou com um monte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a escritura aqui para vender também um pouquinho. Vou colocar três. Pronto. Três escrituras para vender. Pois é. Pessoal, quem vem na banca e gostar, né? Comenta, né? No vídeo. Claro. Fui no sabato. Fui no sabato. Calma aí. Sabato. Comenta, pessoal. Vamos ver. Comenta, povo. Vamos interagir. Calma. 15. Deixa eu desligar esse ventilador aqui. Colocar no quarto ali. Porque o negócio está feio, viu? Está acabando esse daqui. 31 minutos de vídeo. Quem gosta de vídeo longo é o caião. Vale roxo. Eu amo vale roxo. Inclusive, eu estou precisando de vale roxo. Pois é, gente. Como é que não assiste o vídeo? Os vídeos sempre dão uma coisinha que você precisa, né? Que é bom. Que ajuda na fazenda. Então, como que não vai assistir o vídeo, velho? Também como brigar com os vídeos. Mas o bom é o seguinte, pessoal. Colocar o vídeo para rodar, faz igual a mim. Eu estou aqui com o vídeo rodando. Estou aqui ajeitando. Umas coisinhas aqui. E eu tenho que passar mais nada. E aí você não dorme também, né? Olha aí, olha. Fui ali, já coloquei minhas coisas ali num canto ali. Enquanto o vídeo está rodando aqui. E vamos para o nosso último vídeo. Deixa eu abrir a janela aqui também para correr um vento. Prontinho. Maravilha. Nossas vidas. Você e eu. Que bom amar. E hoje tem futebol, povo. Hoje tem mingão. Hoje tem o maior do Brasil. 3, 2, 1, 0. Valinho azul. Ótimo. Gente, abraço para vocês. De tarde. Se Deus abençoar e tudo der certo. Tem mais vídeo para vocês. À noite tem live para vocês, gente. E aí? Vocês vão comparecer? Comenta aí. Fui. E tenha um ótimo sábado.